Olá, gente! Estamos por aqui para mais uma aula, para a gente aprender, para a gente estudar, para a gente compartilhar, para a gente conversar. E eu quero que você fique aí ligadinho, quero que você fique aí animado, com vontade de aprender, com vontade de crescer, com vontade de adquirir mais conhecimento. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa aula, porque foi preparada por Clésia e por Nadia, com muito carinho. Vamos lá ouvir agora um pouco desse poema de Vinícius de Moraes, para a gente aquecer nosso coração, para a gente se encher de ânimo, que diz assim, tomara que a tristeza te convença, que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz. E o verdadeiro amor de quem se ama, tece a mesma antiga trama, que não se desfaz. E a coisa mais divina que há no mundo, é viver cada segundo, como nunca mais. Vinícius de Moraes, falando especialmente para você que está aí ligadinho na nossa aula de hoje, que vai falar sobre sinais de pontuação. A gente vai falar hoje da interrogação, do ponto final, da exclamação e da vírgula. Mas, Pronad, já, por que eu preciso utilizar sinais de pontuação? Quem é que sabe? A gente já conversou um pouquinho sobre isso. Se alguém assistiu alguma aula minha, falando sobre sinais de pontuação, já deve saber por que é que nós precisamos tanto desses pontinhos, tão pequenininhos, mas que fazem uma diferença imensa nos textos, não é? Gente, os sinais de pontuação, eles são mais do que tudo, imprescindível na produção dos nossos textos. A gente tem muito mais facilidade de ler quando o texto é pontuado. É muito complicado quando uma pessoa escreve para a gente, faz uma carta, um bilhete, uma mensagem, até no WhatsApp, quando não está acentuado, quando não tem uma vírgula, quando não tem um ponto, né? Então, ele deixa o texto confuso, incompreensível, sabe? Quando a gente está falando, a gente usa a nossa entonação, o timbre da nossa voz, a entonação que nós temos, para falar o que a gente quer, para mostrar se a gente está brava, para mostrar se a gente está fazendo uma pergunta, para mostrar se estamos tristes, para mostrar que o texto parou, que a gente parou de falar. Então, a gente usa esse recurso, né? O auditivo e o visual. A gente utiliza as nossas expressões para poder mostrar para as pessoas o que a gente quer dizer. Mas no texto, a gente não tem esse recurso. E aí, o que acontece? A gente precisa dos sinais, tá? Vamos ler esse texto abaixo, que diz assim, ó. Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro. Nada doa aos pobres. Morreu antes de fazer a pontuação. Pois é. Com esse texto, a gente não consegue entender. Vocês conseguiram entender alguma coisa que eu li aqui para vocês? Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro. Nada doa aos pobres. Deu para entender, gente? Não. Por que não deu? Porque não tem sinais de pontuação. Os sinais de pontuação, eles estão extremamente necessários para tornar os textos mais claros, mais de forma que a gente possa compreender melhor. Então, a gente vai ver que não é possível a gente conseguir ler, interpretar, entender, sem os sinais de pontuação. E essa pequenininha aqui, que se chama vírgula, vocês conhecem ela? A vírgula faz toda a diferença no texto. Um sinalzinho como esse muda tudo, muda todo o sentido. Por isso a gente precisa conhecer, né? Gente, para além, a gente vai ver, ó, que para quem será que ele deixou os bens? Aqui nesse texto, olha só, só para a gente discutir um pouquinho sobre esse texto, né? Que diz assim, ó, algumas interrogações ele deixa no ar, porque a gente não consegue entender qual o sentido dele. E aí eu pergunto para vocês, né? Para quem será que ele deixou os bens? A gente não consegue entender, né? A gente, existe uma necessidade de pontuar esse texto para que a gente possa, para que a gente possa torná-lo mais compreensível, né? Então, esse texto, ele fica confuso, porque ele falta vírgula, porque ele falta ponto, né? Então, não tem possibilidade nenhuma da gente escrever, a gente ler, a gente compreender sem o uso da pontuação. E essa aqui que eu estou mostrando para vocês, esse pontinho preto aqui do lado, chama-se vírgula. E para que é que a vírgula serve, né? Na verdade, a vírgula é uma ferramenta que nos permite ser claros a respeito de nossas intenções como falantes. Nesse caso, alterar o seu lugar no texto alteraria também o contexto, o interlocutor e o sentido da mensagem. Olha só, aqui nesse texto, a gente tem, né, alguns exemplos para dar para vocês, olha só. A vírgula pode salvar a sua vida. Como assim? Olha esse exemplo, tá bom? Aqui tem um rapaz correndo, dois rapazes, né, um correndo atrás do outro e um fala assim, ó. Vamos comer, vovô! Aí, na outra situação, nós temos o mesmo diálogo, ó, com as mesmas palavras. Vamos comer, vovô! Só que tem uma diferença. Olha aqui ela, pequenininha, é a única diferença desse texto, que é a vírgula. Então, aqui no primeiro caso, gente, vamos comer, vovô? É como se a pessoa que estivesse falando estivesse chamando alguém para comer o avô. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido porque está faltando a vírgula. Olha a diferença no segundo exemplo. Vamos comer, vovô! Vamos comer, vovô! Uma vírgula mudou o sentido. E aqui a gente já compreende que o neto está chamando o avô para almoçar, para fazer a sua refeição. No segundo, sem vírgula, vamos comer, vovô! Dá a entender que a gente vai comer o avô, não é? Então, por isso que aqui nós temos essa frase de que a vírgula pode salvar a sua vida. O uso correto, gente, da vírgula, evita que a mensagem seja interpretada erroneamente e cause também equívocos interpretativos. O uso correto da vírgula evita que a mensagem seja interpretada de forma errada, causando equívocos. Então, o correto uso da vírgula causa muitas dúvidas, porque há situações em que o seu uso é obrigatório, outras em que é proibido e outras em que ainda é facultativo. Então, esse sinalzinho tão pequenininho gera algumas dúvidas na gente, né? Por conta da sua utilização. A gente vai ver aqui agora algumas situações do uso da vírgula que é obrigatório. Então, é obrigatório, gente, utilizar a vírgula em enumeração. O que é isso? Olha a situação. Aqui nesse exemplo, eu digo assim, ó. Ele comprou pães, bolos e rosquinhas para o lanche. Já compramos farinha, açúcar, ovos, leite, óleo e chocolate. Da última vez que você levou um vestido, uma blusa, um casaco, uma bolsa e um colar. Enumerar significa colocar vários itens da mesma categoria. Aqui eu usei pães, bolos, rosquinhas, falando sobre lanche. E para a gente separar essas palavras dentro dessa categoria, eu preciso usar a vírgula. Aqui embaixo, eu tenho farinha, açúcar, ovos, leite, óleo, chocolate. Enumerei uma série de produtos. Mas para separar, eu preciso usar a vírgula. Olha só, a vírgula vai separar os elementos nessa frase. Então, ela é extremamente necessária e ela é obrigatória. Quando a gente vai fazer essa enumeração de elementos, por exemplo, se eu falasse, eu gosto mais das minhas irmãs. Ana, Nilda, Ninha. Eu precisava colocar a vírgula entre essas palavras. Eu estou fazendo uma enumeração. Então, eu preciso colocar a vírgula para separar, tá bom? Também em repetições. Olha só, quando eu vou falar, fazer algum comentário que eu fico repetindo, repetindo, repetindo a mesma palavra, para que ele se torne, dê mais intenção ao meu texto, dê mais ênfase àquilo que eu quero colocar. Então, aí eu tenho dois exemplos que dizem assim, ó, aquele comentário foi muito, muito, muito desagradável. Eu quero enfatizar que esse muito não foi muito normal. É que foi muito mesmo. É que foi demais desagradável. Então, quando eu enfatizo repetindo essas palavras, eu preciso colocar a vírgula. Aqui embaixo eu tenho outra situação, olha só. Lindo, lindo, lindo serviço. Sim, senhor. Aqui eu quero qualificar o serviço de alguém. E eu estou dizendo que foi muito bom. Foi lindo, lindo, lindo. E para que eu dê essa ênfase, eu vou ter que usar a vírgula separando as palavras que são iguais. Então, gente, a vírgula tem muito poder. A vírgula, ela muda todo o sentido do texto e é preciso a gente saber empregar. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho duas frases. Uma utilizando a vírgula, outra não utilizando a vírgula. No primeiro caso, diz assim, ó. Se os trabalhadores soubessem a força que tem, os empresários viveriam de joelhos. Na segunda, a gente mudou. A vírgula estava aqui e tem, ó. Se os trabalhadores soubessem a força que tem, vírgula. Na segunda frase, a vírgula foi para depois dos empresários. E ficou assim, ó. Se os trabalhadores soubessem a força que tem os empresários, viveriam de joelhos. Então, a gente muda o sentido, ó. Se os trabalhadores soubessem a força que tem os empresários, viveriam de joelhos. Na primeira situação, quem tem a força são os trabalhadores. Quem vivia de joelhos seriam os empresários. Por conta da vírgula ter mudado de localização, aqui na segunda frase, quem tem a força são os empresários. Quem viveria de joelhos seriam os trabalhadores, ao contrário da outra. Então, mudou o sentido, mudou a vírgula, mudou todo o sentido da frase. Então, gente, os sinais de pontuação, eles são muito importantes. Eles são símbolos gráficos que têm como objetivo colaborar para a coesão, a coerência dos textos, estabelecendo um sentido ao que está sendo escrito. Como as frases são ditas de formas diferentes, suas intenções também são diferentes. Sinais de pontuação que a gente usa muito, olha só. Ponto final, interrogação, exclamação, são muito utilizados. Cada sinal de pontuação possui a sua própria função. Dessa forma, temos diferentes sinais de pontuação, que vão estabelecer diferentes sentidos e intenções nas frases. Vamos ver alguns deles. Aqui nós temos o ponto final, esse pontinho que a gente faz quando a gente encerra uma frase. Fez uma frase, acabou, não quer falar mais nada, bota o ponto final. Colocado ao final de cada frase, indicando o final delas, é usado em frases afirmativas e negativas. Bruna gosta de comer verduras. É uma frase afirmativa. Está afirmando que Bruna gosta de comer verduras. Ele não gosta de calor. Essa frase está colocando que alguém não gosta de calor. Então, ao final dela, tem que ter o ponto final, porque a frase foi encerrada. Temos também o ponto de exclamação. Ele é muito importante, demais. O sinal de exclamação, ele vai falar, gente, sobre nossos sentimentos, sobre a forma com que a gente está naquele momento. Se a gente está muito feliz, se a gente está muito triste, qual o sentido que a gente quer dar para aquela frase? Então, o sinal de exclamação é muitíssimo importante e ajuda a transmitir, a passar o que a gente não consegue passar na escrita. Quando a gente está escrevendo, a gente não consegue passar alguns sentimentos. E com a utilização desse sinalzinho, isso facilita. Ele é usado para indicar que a frase expressa uma admiração, um medo, entre outros sentimentos. Aí eu tenho alguns exemplos para falar para vocês. Olha, que cachorro bonito, que susto, que belo dia de sol, que mindeira ficar em primeiro lugar, que desgraça. Estou furiosa com você. Então, quando eu utilizo esse sinalzinho no final, eu vou dar mais força ao que eu quero dizer. Eu vou transmitir mais verdade. Eu vou transmitir mais intensidade. Se eu botar só o ponto final, que susto. Que susto, sabe? O que eu não posso transmitir na minha voz, o sinal de pontuação me ajuda. Então, ele é muito, muito, muito utilizado em vários, em diversos tipos de textos. E ele é muito importante para trazer esse sentimento à tona. Nós temos também aqui, ó, o sinal de interrogação. Para que serve o sinal de interrogação? Bom, o ponto de interrogação é um sinal usado para marcar na escrita a entonação da pergunta. Então, ele serve para a gente fazer perguntas. Olha só. Qual é o seu nome? Por que você não foi ontem para a escola? Por favor, que oração? Será que temos café para a semana toda? Como você se chama? Então, sempre quando a gente vai fazer uma pergunta, quando a gente vai fazer uma frase interrogativa, a gente precisa usar o sinal de interrogação, tá bom? O sinal de interrogação, ele nos ajuda também a marcar essa pergunta. Então, gente, é difícil ficar sem esse sinal de pontuação. Porque imagina, quando eu vou falar, né? Quando eu vou fazer uma pergunta, a minha voz vai direcionar, que é uma pergunta. Então, eu vou falar, você gosta de comer banana? A minha voz, ela marca a pergunta. Você gosta de comer banana? A minha voz, o meu gesto, está mostrando que é uma pergunta para outra pessoa. Mas se eu escrever sem a interrogação na frase, você gosta de comer banana? Se não tiver a interrogação no final, a frase não fica clara. A gente não consegue mostrar que a gente quer fazer uma pergunta para o leitor. Tá certo, gente? E aí, nós temos aqui, né? Esse vídeo para a gente assistir. Para assistir aqui esse vídeo. Só um minutinho que eu vou passar para vocês. Eu vou mostrar esse vídeo para que a gente... Esclareça melhor, compreenda melhor. E vocês aprofundem esse conhecimento, né? Sobre os sinais de pontuação. Vale ressaltar, gente, que é importante estar exercitando a escrita, sabe? Sempre que vocês forem fazer um texto, não faça sem o uso do sinal de pontuação. Utilize o sinal de pontuação para te ajudar a esclarecer o que você quer dizer. Para mostrar o sentido que você quer trazer para aquele texto. E isso vai fazer com que o leitor, ele compreenda muito mais o que você quer dizer, sabe? Então, deixa eu mostrar para vocês agora esse vídeo. Para que a gente revise, né? E veja com atenção para que a gente possa utilizar nas nossas escritas. Olá, queridos, tudo bem? Eu sou a professora Maria Beatriz, de gramática. E essa é mais uma das aulas de pontuação. Aqui falaremos especificamente sobre três tipos. O ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Antes de começarmos, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as novas notificações. Bom, na última aula nós vimos que os sinais de pontuação destinam-se a marcar pausas, entonações, melodias em uma frase. E são importantíssimos para obrir sentido ao iniciar. Agora nos aprofundaremos em três sinais de pontuação específicos. O ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Vamos começar pelo ponto final simples. Esse é um sinal marcado por um único pontinho na escrita que assinala a pausa máxima de uma voz no enunciado. É utilizado, por exemplo, para finalizar uma frase declarativa ou imperativa. Veja só, o ponto final, ele é utilizado como o próprio nome diz para marcar o fim de uma sentença. Olha esses exemplos. O sol raiava como uma grande bola de fogo, laranja e cintilante. Nessa afirmativa, contempla-se a beleza do sol e com essa mesma pontuação é possível também construir frases imperativas. Por exemplo, vejam como o dia está bonito. Viram só? Além dessa função, o ponto final também pode ser empregado na abreviação de pronomes de tratamento. Por exemplo, senhor e senhora se tornam sr ponto ou sr ponto e o indicador ordinal. Ah, existem outras abreviações também possíveis com essa pontuação. Por exemplo, ac indicando antes de Cristo ou dc depois de Cristo, o etc, que no português significa e outras coisas, enfim. Bom, em outra situação, agora quando se pretende marcar uma pergunta, utiliza-se o ponto de interrogação. Esse tipo de pontuação é utilizado para se expressar uma dúvida, um questionamento, ainda que não exista uma resposta direta. Por exemplo, você viu o último noticiário sobre a cidade? Ou então, será que alcançaremos bons resultados? Note que em muitos casos é comum a utilização de pronomes relativos logo no início de uma pergunta. Por exemplo, onde você estava quando tudo aconteceu? Ou então, quando sairá o resultado da prova? A primeira sentença se inicia com o pronome relativo onde, que denota lugar. Enquanto isso, a segunda se inicia com o pronome quando, que se refere a tempo. Bom, o que existe em comum entre todas essas frases é a audiência de certeza entre elas. Isto é, tem-se a necessidade de promover um questionamento. Mas nem sempre esse questionamento é marcado pelo ponto de interrogação. Existe um caso específico, que são as interrogações indiretas, que são finalizadas exatamente por um ponto final, e não pela interrogação. Veja este exemplo. Diga-me quem chegou. Aqui se pretende saber quem chegou a determinado lugar, mas a frase é finalizada com um ponto final. Essas interrogações indiretas são bastante comuns. Por exemplo, perguntei quem era aquela criança. Ou então, gostaria de saber como foi seu primeiro dia na escola. Ou então, diga-me se você gostaria de um café. Com o ponto de interrogação, claramente a entonação é diferente. Veja como ficaria. Quem era aquela criança? Ou então, como foi seu primeiro dia na escola? E por fim, você gostaria de um café? Veja agora como deve ser empregado o ponto de exclamação. Afim de atribuir uma ideia exclamativa. Esse sinalzinho aqui, olha só. Esse sinal de entonação exclamativa, o ponto de exclamação, tem seu valor dependente do contexto em que determinada sentença está inserida. Isso porque há diferentes entonações exclamativas. Ela pode expressar, de forma geral, entusiasmo, alegria, dor, espanto, surpresa. Enfim, veja esses exemplos na tela. Nós somos os vencedores. Que alegria! Feliz aniversário! Até que, enfim, esse sinal também pode ser empregado em orações imperativas. Quando se pretende dar uma ordem. Por exemplo, saia já daí, isso pode ser perigoso. Ou ajude-me. A possibilidade ainda de se expressar um desejo. Espero que tudo dê certo. Muita sorte nessa nova etapa. Também existe a possibilidade de a exclamação ser empregada após interjeições. Por exemplo, ai, que dor! Ou puxa! Após vocativos também funciona. Por exemplo, Ana, volte já aqui. Quando essas tentações são intensificadas, ainda é possível que exista a combinação entre o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Então, quando se pretende expressar ao mesmo tempo o questionamento e a surpresa, emprega-se o ponto de interrogação seguido da exclamação. Isso aconteceria, por exemplo, nos seguintes casos de surpresa. Eu? Que ideia? Ou então, que? Conseguiram entender as inúmeras possibilidades do emprego das pontuações? Todas essas três, o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação denotam normalmente uma pausa máxima, isto é, finalizam uma sentença. Cada uma delas com uma entonação e um sentido diferente. Tranquilo, não é? Então é isso, gente. Curtam nossa videoaula, compartilhem com seus amigos, fiquem de olho nas nossas redes sociais e cliquem no link do vídeo na descrição para ficar por dentro de todos os seus amigos. Então, gente, com a explicação do vídeo ficou bem claro para a gente como ele facilita, como a utilização dos sinais de pontuação, como facilita a compreensão da utilização, e como vocês devem utilizar esses sinais de pontuação durante a construção de frases, durante a construção de textos, né? Eles ajudam a tornar o nosso texto mais compreensivo. Então, vamos revisar rapidinho todo o conteúdo que a gente já viu sobre sinais de pontuação para que vocês realmente não fiquem com nenhuma dúvida e para que vocês realmente consigam colocar, né? Uma coisa é eu saber para que funciona, qual é a funcionalidade. Outra coisa é eu saber, né, como eu coloco dentro do meu texto. Então, é para isso que a gente vai fazer uma revisão agora, para que vocês consigam colocar essas marcas, né? Essas marcas dentro do texto de vocês. Então, vamos lá. Aqui, só uma revisão rápida, tá? Ponto final, ele finaliza uma frase, ele encerra uma frase. É muito fácil o conceito de ponto final, é muito fácil a gente utilizar nos nossos textos, né? A gente fez uma frase, concluiu o nosso pensamento, pode até começar outro, construindo uma outra parte do texto, da frase, mas a gente utiliza o ponto final, né? Tanto para finalizar, acabou meu texto, não quero falar mais nada, que é o ponto final, e o ponto de continuação, que é o mesmo ponto final, só que ele vai ser utilizado antes de outra oração. Então, eu coloco aqui para terminar e eu posso escrever outra do lado, tá? Dando seguimento. Mas no final das duas, eu também termino com o ponto. Então, esse é um dos sinais mais fáceis que tem, não tenho dificuldade nenhuma de utilizar, é só para encerrar, né? A escrita. O ponto de exclamação, que a gente já discutiu, que eu já falei para vocês, ele expressa muito os nossos sentimentos, ele demonstra a forma com que a gente quer falar naquele momento, que a gente quer escrever naquele momento, né? Ele é utilizado para expressar admiração, para expressar medo, para expressar outros sentimentos. Então, aí tem o exemplo, o que que achou bonito? A minha frase, o meu texto, ele fica muito mais rico quando eu utilizo o meu sinal de exclamação, né? Se eu fizer a mesma frase colocando um ponto final, ele não vai ter o mesmo sentido. Então, se eu pegar esse texto, essa frase, que cachorro bonito, utilizar com o ponto de exclamação ou com o ponto final, o sentido vai ser diferente. Porque com o ponto final vai ficar assim, ó, que cachorro bonito. Se eu botar exclamação, vai ficar que cachorro bonito. Eu estou mostrando que esse cachorro, de fato, é muito bonito. Se eu colocar a frase que susto com o ponto final, vai ficar um susto normal. Que susto. Se eu boto um ponto final, eu dou intensidade ao meu susto. Que susto, sabe? Então, o ponto de exclamação, ele serve para dar sentido ao texto, para ele trazer emoção, para expressar admiração e todos os outros sentimentos. O ponto de interrogação é muito fácil. Todo mundo já sabe que é para a gente fazer perguntas. Então, meu texto também fica melhor quando eu coloco, porque eu estou mostrando, se eu for construir uma história, eu vou mostrar que o personagem está perguntando. Então, usem o ponto de exclamação para vocês construírem seus textos, frases, treinem, façam exercício, né? De fazer algumas perguntas, escrevendo as frases interrogativas, para que realmente, no momento em que vocês estiverem produzindo, vocês conseguiriam empregar os sinais de pontuação naquele determinado momento. Então, esses foram os quatro sinais de pontuação que nós trabalhamos hoje. A interrogação, o ponto final, a vírgula e a exclamação. Tem outros sinais de pontuação também, que a gente pode estar colocando com os três pontinhos, né? Que aí já tem uma aula também, que a gente trabalhou com esse outro conteúdo, e vocês podem estar acessando, estar lendo e estar pesquisando, tá bom? Nós temos também o ponto e a vírgula, tá? Então, vocês podem estar utilizando também a reticência. São outros sinais de pontuação que eu vou deixar para que vocês pesquisem, estudem e coloquem em prática. Porque realmente, a gente só consegue compreender melhor, né? Quando a gente coloca todo esse conteúdo em prática. Não adianta só vocês ouvirem a aula e não praticarem. O importante é ouvirem o conteúdo, né? Aprenderem um pouco mais sobre o conteúdo. E depois realizarem atividades com esse conteúdo, tá bom, gente? Procurem os professores para estar trabalhando um pouco mais. Se tiver com dúvidas, olha, eu assisti a videoaula. E nessa videoaula tinha esse assunto que eu queria revisar, que eu queria ampliar. Eu tenho certeza que esse trabalho vai ser feito com os professores de vocês, tá bom? E eu vou me despedindo de vocês nesse momento, dizendo que foi um prazer. E eu tenho certeza que quando vocês compreenderem a utilização dos sinais, a escrita de vocês vai ficar muito mais rica. E a leitura também. Porque quando a gente faz a leitura, a gente se depara com esses sinais de pontuação. Então, de repente, eu não sei usar. Eu vou fazer uma leitura em público. E eu não sei que esse aqui é um sinal de interrogação. E na minha fala não mostra isso. Porque quando eu estou lendo e tenho uma interrogação, eu tenho que automaticamente mudar o meu tom de voz para mostrar que ali é uma pergunta. Quando eu estou lendo, que eu percebo que tem uma vírgula, aí eu vou dar uma pausa curta para começar a outra parte do texto. Quando tem um ponto final, eu vou dar uma parada também para continuar, se for um ponto de continuação, e para terminar, se for um ponto realmente definitivo. E também utilizo a exclamação também para pontuar que eu estou expressando sentimentos, que eu estou colocando mais força, mais intensidade na minha escrita. Tá bom, gente? Eu me despeço de vocês por hoje. Fiquem todos muito bem. Um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.